Então vamos colocar uma câmera de cinema no avião. Como que você faz pra colocar uma ventosa? Não vai rolar. Sempre tem alguém que faz. A gente achou o cara que trabalhou em Missão Impossível e Top Gun Maverick, o novo, que ele pegou o aviãozinho dele, ele decolou da cidade dele, pousou onde estava o Hércules, levou um scanner 3D, escaneou o avião, falou, onde você quer? Ele mandava, você quer esse ângulo aqui? E eu tinha o storyboard, então ele tinha o storyboard, viu e falou, tá igual o seu storyboard esse ângulo aqui. Aí ele colocou nesses ângulos, tá bom aqui pra você? Tá bom. Ele pegou a chapa do Hércules, desparafusou, escaneou ela em 3D, parafusou de volta, voltou pra fábrica dele, fabricou em CNC, voltou com uma chapa do Hércules, com um lugar pra prender a câmera. Que irado. Aí ele arrancou a chapa original, colocou a chapa dele, parafusou, então assim, sempre tem alguém que faz. É bizarro, mas em Hollywood sempre tem alguém que faz.